E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso segundo de hoje, o nosso almoço. Já tivemos um giro de notícias, se você não viu, veja. E hoje, às 23 horas, nós teremos a live pós-jogo de Botafogo e Vasco da Gama. Jogo de suma importância para o Glorioso nesta Série B do Campeonato Nacional. Nesse nosso conteúdo de agora, uma notícia que a gente trouxe dentro da semana que faltavam pequenos detalhes para Jonathan ser anunciado como reforço do Botafogo e ele foi anunciado hoje pela manhã. O lateral chega, o lateral de 23 anos, chega por empréstimo de uma temporada, ele que era da equipe do Almeria da Espanha. Se a gente pegar aqui as últimas temporadas, o Jonathan, na 19h20, em que ele esteve na equipe do Almeria, que é a dona dos seus direitos econômicos, ele fez 22 jogos. E na última temporada, pelo Las Palmas, em que ele foi emprestado, ele fez 13 pelejas. É um atleta que busca, digamos que é a reafirmação na carreira e o melhor lugar é no Botafogo, onde ele começou de uma maneira muito bacana o seu desempenho futebolístico. É um jogador que tem como sua qualidade a jogada aérea de linha de fundo, um bom cruzamento. É um jogador que meteu dois gols com a camisa gloriosa enquanto esteve aqui e chega, a princípio, para brigar pela titularidade com Guilherme Santos. Eu acho que se o Jonathan conseguir jogar um bom futebol, isso será muito fácil para ele. O jovem jogador chegará ali e será o dono da camisa 6 do glorioso, que a camisa 6 não tem jogador. Então, automaticamente, porque ela era do PV, o Jonathan assumirá este número. O Botafogo é um caso engraçado em relação ao Jonathan, porque ele é um atleta que é do Almeria, porém, o Botafogo possui até uma parte significativa dos seus direitos econômicos federativos, 12,5%. Ele tem o percentual que é do Botafogo e também um que é da equipe do Nova Iguaçu, que fez ali a primeira negociação com o Botafogo, ele foi vendido e etc. Jonathan é um menino de personalidade. Quando ele entrou no Alvinegro, ninguém esperava que ele conseguisse ter um grande desempenho logo de cara, até mesmo pela idade e por tudo. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele teve um bom desempenho e se conseguir repetir aquilo que teve, acho que será um reforço fundamental para o Glorioso nessa retomada para a primeira divisão. Vou colocar aqui algumas palavras ditas pelo Jonathan, que foi colocada lá na Botafogo TV. Seja bem-vindo ao Botafogo, Jonathan. Fale aí sobre as suas expectativas de voltar a vestir a camisa Gloriosa. Fala, torcedor Botafogo F. Estou de volta. Estou muito feliz em estar aqui com vocês outra vez. Estamos juntos e vamos lutar muito para voltar para a primeira divisão. Então, quando eu soube dar a proposta, eu cheguei a conversar com o Cano também. E o Cano falou que estava muito feliz com a minha volta, que ia ajudar bastante. E eu fiquei feliz em encontrar todos novamente. E estou conhecendo jogadores novos. E eu sei que isso daí vai ser muito importante para mim. Para esses dois anos que eu fiquei fora, foi uma experiência incrível para mim. Não só para mim pessoalmente, mas para a minha carreira também. E estou muito feliz em voltar aqui para o Botafogo. E certeza que eu vou ajudar muito o Botafogo nesse brasileiro. Ah, eu vou dar meu máximo para ajudar a equipe. Não só a equipe, mas sim o Botafogo todo. E tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano em si. Como disse anteriormente, Jonathan ficará no Botafogo com o empréstimo até o final da temporada europeia. Temporada europeia, para quem não sabe, é de meio do ano a meio do ano. E ele será esse recurso do Botafogo, então, para a Série B do Campeonato Brasileiro e para o início do Campeonato Carioca, início da Copa do Brasil. E, se Deus quiser, o início da Série A de 2021. O Almeirinha emprestou esse menino para o Botafogo por um motivo, para que ele voltasse a ter rodagem. E torcer que essa rodagem aconteça. Quer deixar seu like? Então deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo aí em seus grupos do WhatsApp. O Almoço com o TF vai dar um tempinho e volta já já. Roda a vinheta. E mais uma rodada da Série B teve início ontem e com alguns jogos, olha, vou colocar aqui a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para vocês, com alguns jogos com resultados até que expressivos. Para vocês terem uma ideia, o Coritiba venceu o Náutico por 3x1. Será que o Timbu está sentindo as ausências? Por exemplo, não terá o Chiesa, seu principal centroavante, até o final da Série B. O jogador teve um problema seríssimo, fez uma cirurgia e só voltará ano que vem. Então, parece que o Náutico sentiu na sua primeira jornada, sem as suas principais peças, a ausência deste atleta. O Cruzeiro empatou com o Londrina por 2x2 e o técnico Mozart pediu demissão. E vocês viram quem pode ir para o Cruzeiro? Vanderlei Luxemburgo. Ele é colocado ali como principal alvo da equipe da Raposa. E agora, a partida que está acontecendo neste momento, estou gravando vídeo no almoço com o TF, não sei que horário que vocês irão assistir, a equipe do Guarani vai vencendo, vai perdendo em casa para o Vila Nova por 3x0, resultado totalmente atípico. Ainda hoje, às 16 horas e 30 minutos, nós teremos Vitória e Havaí. Passa aqui os outros jogos da rodada, para todo mundo acompanhar as pelejas. E além disso, ontem nós tivemos também, esqueci desse jogo, não posso esquecer, o Goiás venceu o operário por 1x0. A equipe esmeraldina sempre com resultados apertados. Se você pega por quanto o Goiás venceu ou perdeu os seus jogos, é sempre 1x0, 2x1. Sempre joga na conta do chá, a equipe comandada pelo Marcelo Cabo. Hoje, repito, nós teremos, às 16 horas e 30 minutos, Esporte Clube Vitória e Havaí, jogo lá no Barradão. Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. Sampaio que está ali, numa decrescente muito grande, no campeonato brasileiro. Às 21 horas, o clássico Botafogo e Vasco, jogo que a gente tem que vencer, ainda mais com os resultados que aconteceram nessa rodada. Ainda também às 21 horas, Brusque e Confiança. E amanhã, encerrando essa rodada, às 18 horas e 15 minutos, nós teremos o CRB enfrentando a Ponte Preta, jogo lá em Alagoas. E Remo enfrentando o CSA, jogo lá no Pará. E o jogo a menos da quarta rodada, entre Brusque e Curitiba, acontecerá na próxima terça-feira, dia 3. Então, assim, a classificação momentânea da Série B. Náutico com 30 pontos e 15 jogos. Coritiba, 28 pontos em 14 jogos. Se o Coxa vencer o Brusque, automaticamente assumirá a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, 26 pontos em 15 jogos. E o Havaí, que tem um jogo a menos, ainda vai jogar hoje, está com 25 pontos em 14 jogos. O CRB, que vai jogar, 24 pontos. O Guarani, que vai tomando uma bela, de uma goleada dentro de casa. Tem 23, o Vasco, 22. O Operário, em oitavo, 21. O Brusque, 20. Sampaio Corrêa, 20. E o Botafogo, em décimo primeiro, com 19. Se a gente vencer o Vasco, nós vamos para 22 pontos. Dependendo de quanto for o placar, passaremos até mesmo o Cruz Maltino na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando bem, analisando bem a rodada, essa rodada, se o Botafogo conseguir a vitória, ficará ali a 3 pontos, manterá 3 ou 4 pontos no máximo do G4. E é importante, porque depois nós teremos a Ponte Preta dentro de casa e alguns adversários diretos. Por exemplo, a equipe do Guarani, daqui a duas rodadas. O Botafogo precisa vencer o Vasco, não tem como trocar pontos. Já trocamos muitos pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e não dá mais para brincar. E só para a gente falar aqui sobre o Z4, o Cruzeiro saiu com o empate de ontem do Z4, está na 16ª posição com 13 pontos. Porém, todo mundo que está abaixo da equipe Celeste jogará na rodada. A tendência é que o Cruzeiro volte para o Z4. Mas o Botafogo precisa, de qualquer maneira, vencer o Vasco hoje lá no estádio Newton Santos. Estão confiantes? Comentem aqui. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um Almoço com o TF chega ao fim. Vejam os outros conteúdos que estão passando aqui, o Giro de Notícias, o Noite Alvinegra. Fiquem atentos a tudo que eu falei sobre a Estrela Solitária. E está muito frio. Vocês vão me ver só de blusa de frio gravando vídeo nesse período porque está insuportável o frio. Um abraço. Tchau, tchau. Fui, valeu. Até as 23 horas com a live pós-jogo.